RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um problema sobre erros ao encontrar um extremo. Este exercício diz o seguinte. Pamela foi solicitada a encontrar onde h igual a x³ menos 6x² mais 12x tem um extremo relativo. Esta aqui é a solução dela. No passo 1, parece que ela tentou calcular a derivada. Já no passo 2, ela tentou encontrar a solução onde a derivada é igual a zero. E ela descobriu que isso acontece em x igual a 2. E aí ela disse que esse é um ponto crítico. Na etapa 3, ela fez a conclusão dizendo que h tem um extremo relativo em x igual a 2. Enfim, o trabalho de Pamela está correto? Se não, qual foi o erro dela? Pause este vídeo e tente pensar nisso sozinho ou sozinha. E aí veja se o trabalho de Pamela está correto. Bem, fez? Vamos fazer juntos agora? Vamos tentar fazer isso novamente seguindo os passos dela. Então, primeiro, vamos calcular a derivada aqui. Portanto, h' é igual a que basta usar a regra da potência algumas vezes. Aí, teremos aqui 3x² para o x³. Agora, a gente tem aqui 2 vezes 6 negativo, que é menos 12x, mais a derivada de 12x, que é 12. E vamos ver. Agora, podemos fatorar isso aqui. A gente coloca o 3 em evidência e aí teremos isso aqui entre parênteses. x² menos 4x mais 4. E essa parte, de fato, é igual a x menos 2². Então, isso é igual a 3 vezes x menos 2². Portanto, o primeiro passo está certinho. Agora, temos a segunda etapa, que é a solução de h' sendo igual a zero quando x é igual a 2. Vamos fazer isso aqui do lado. Colocando aqui 3 vezes x menos 2², que é h' , a primeira derivada da função, e igualando isso aqui com zero, isso vai ser verdade quando x é igual a 2. Na verdade, qualquer ponto onde a primeira derivada é igual a zero ou é indefinida, teremos, de fato, um ponto crítico. Então, essa etapa parece boa até agora. Agora, a etapa 3, em que h tem um extremo relativo em x igual a 2. A Pamela fez uma grande conclusão aqui. Ela assumiu aqui que temos um extremo relativo porque a primeira derivada é igual a zero. Bem, vamos ver aqui se a gente consegue chegar a essa mesma conclusão. Para a gente ter um extremo relativo, temos que ter uma curva que vai se parecer com isso aqui. Nós teremos um extremo relativo bem aqui. A inclinação inicialmente é positiva, aí chega a zero e depois passa a ser negativa. Também podemos ter um extremo relativo como esse outro caso aqui. Aqui nesse ponto mínimo, temos uma inclinação igual a zero, mas antes disso a inclinação foi negativa e depois disso positiva. No entanto, existem casos em que a primeira derivada é zero, mas aí não teremos um extremo. Por exemplo, a gente poderia ter uma curva como essa aqui, em que nesse ponto a inclinação ou a derivada é igual a zero. Mas observe que por mais que a primeira derivada seja zero, a inclinação antes desse ponto é positiva. Aí chega a zero e depois volta a ser positiva novamente. Sendo assim, você não pode fazer uma conclusão de que um ponto é definitivamente um extremo só porque a derivada nesse ponto é zero. Você pode até dizer que é um ponto crítico, então a etapa 2 está correta. Mas para chegar a essa conclusão aqui, você primeiro tem que testar o que a derivada está fazendo antes e depois desse ponto. E aí verificar se essa derivada está trocando de lado. Inclusive, podemos fazer isso aqui agora mesmo. Para isso, vamos fazer uma pequena tabela aqui. Nessa tabela, vou colocar duas colunas. Uma coluna com x e a outra coluna com h' . Sabemos que quando x é igual a 2, h' é igual a zero. Esse é o nosso ponto crítico. Mas vamos ver o que acontece quando x é igual a 1 e também vamos ver o que acontece quando x é igual a 3. Eu estou usando pontos de amostragem em cada um dos lados aqui de 2, ok? Bem, vamos ver aqui então. Quando x é igual a 1, h' é 3 vezes 1 menos 2 ao quadrado. 1 menos 2 é menos 1 e isso ao quadrado é 1 positivo. Isso vezes 3 ainda é 3 positivo. Agora vamos calcular a h' para x igual a 3. Temos 3 menos 2 ao quadrado vezes 3. Isso também vai ser 3. Portanto, essa é realmente uma situação onde, como eu acabei de desenhar aqui, a nossa inclinação é positiva antes de atingirmos um ponto crítico. Aí chegamos a zero, mas depois essa inclinação volta a ser positiva novamente. E é por isso que você realmente tem que fazer esse teste a fim de identificar se é um extremo. Aqui, nesse caso, isso não é um extremo. Sendo assim, não temos um ponto de máximo ou de mínimo aqui. Então, o trabalho de Pamela não está correto e o seu erro é o terceiro passo. Para fazer essa conclusão aqui, ela teria que testar valores em ambos os lados desse ponto crítico, ou seja, fazer o teste da primeira derivada. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente viu aqui. e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau!